Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e seus familiares, entes queridos, vizinhos. Que você seja a própria bênção na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você exale o perfume do Senhor Jesus por onde quer que você for. Que você seja uma luz onde quer que você vá. É claro que isso depende da sua comunhão com Deus. Olha só, o que Deus fala conosco através do profeta Jeremias? Ele diz assim, não se glorie, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nem o forte na sua força. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Nem se glorie o rico na sua riqueza. Essa é a maior glória, a maior riqueza que uma pessoa pode ter nesta terra. Eu sinto gozo na minha alma quando eu leio, quando eu me lembro desse texto. Por quê? Porque o que mais me chama a atenção não é a sabedoria do sábio, não é a força do forte, nem a riqueza do rico. Isso não faz diferença. O que faz a diferença é conhecer o Senhor. Você sabe que muitas pessoas, a maioria das pessoas, tem conhecimento da palavra de Deus. Da mesma forma como Satanás tem conhecimento da palavra de Deus, mais do que qualquer um de nós. Satanás tem conhecimento da palavra de Deus, mais do que qualquer um de nós. Só que o conhecimento que ele tem da palavra de Deus não é suficiente para mudar a sua situação, para voltar ao que era antes, um anjo de luz. Não. Assim também, quando a pessoa tem conhecimento da palavra de Deus, ela tem informações do que Deus é, do que Deus fez, do que Deus faz. Uma coisa é você ter conhecimento, você tem informações, que é o caso de Satanás. Ele tem informações de Deus. Deus, você também, minha amiga e meu amigo, tem informações de Deus, como eu tenho informações de Deus. Mas o que faz a diferença entre nós e Satanás é que nós, seres humanos, que temos informações e conhecemos o próprio Deus, Deus, aí sim, nós temos motivo para nos gloriar. É muito rico isso. É glorioso isso. Agora, quando a pessoa tem informações de Deus, da sua palavra, mas não conhece o autor e consumador da fé, não conhece o autor da vida, coitada, ela fica gemendo pela vida. E é isso que acontece com muitas pessoas que se dizem cristãs, que têm até uma fé sincera, mas não tiveram uma experiência com Deus, não tiveram uma experiência, não tiveram um encontro pessoal com Ele. Ah, bispo, mas eu creio em Jesus. Você acredita. Enquanto você não conhecê-lo pessoalmente, você não vai ter razão para dizer que você crê nele. Porque uma coisa é crer, outra coisa é acreditar. Então, minha amiga e meu amigo, a minha glória, a minha riqueza, a minha grandeza está no dia, desde o dia que eu tive o meu encontro com Deus. Aí você pergunta, ô bispo, mas o que a gente faz para ter esse encontro com Deus? Porque eu tenho conhecimento da palavra de Deus, mas eu não conheço o Deus que eu creio. Qual é a diferença? Por quê? Você só vai ter o encontro com Deus quando você subir no altar e colocar toda a sua vida. Porque no altar é que a gente conhece o autor da vida. Mas não é você subir no altar pura e simplesmente com uma oferta, não. A oferta tem que ser toda a sua vida, todos os seus pecados, tudo que você era, tudo que você foi, tudo que você é, tudo que você pensa que é, ou tudo que você quer ser, ou pensa ter, tudo, tudo, 100%. Não pode ter absolutamente nada de reserva. Quando você coloca o seu tudo no altar, quer dizer, toda a sua vida no altar, aí sim você tem a experiência de conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. porque Deus deu ao mundo o Filho dele, Deus sacrificou o Filho dele para todo aquele que nele crê, mas crê de forma prática e se entrega, uma entrega total, você entrega totalmente. Não é uma entrega apenas mental, mas é uma entrega incondicional. Você está me ouvindo nesse momento e fica assim naquela dúvida, poxa, mas eu já subi no altar, já fiz as minhas ofertas, já fiz os meus sacrifícios, mas ainda não recebi o Espírito Santo. Por quê? Porque você não entregou tudo. O Espírito Santo só vem quando a gente se entrega a tudo. Quando a gente se entrega a tudo, tudo. Então, eu levei um ano ouvindo a palavra de Deus, tendo conhecimento dele, informações dele, mas não tinha tido o encontro com ele. Até que o dia em que eu decidi colocar toda a minha vida, eu me entreguei, eu me rendi 100%, aí sim eu tive o meu encontro. Eu conheci o Senhor que eu prego há tantos anos, 55 anos. Então, essa é a minha glória, é a riqueza que Deus me deu, que eu divido, ou procuro dividir com todos, com todos, amigos e inimigos. Eu procuro fazê-lo com todas as minhas forças, de todo o meu coração, de toda a minha alma, e Deus é minha testemunha. Agora, quem crê? Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Amanhã nós falaremos mais a esse respeito, para dar continuidade a essa fé. Lá de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Leia e depois, amanhã, você vai entender melhor. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até amanhã.